Salve, salve, guys! Estamos aqui na Zona Sul de São Paulo pra trocar uma ideia com a rapaziada da Red Cannabis. Por quê? Além de eles estarem em primeiro lugar, os caras estão saindo lá dos aposentos da INTZ, né? Porque a Riot deu um prazo aí de um mês pra eles, e eles estão vindo pra uma nova gaming house. E eles me chamaram pra comer um sushi aqui hoje. Você acha que eu neguei, meu querido? Então vamos conhecer aqui, trocar uma ideia com a rapaziada e ver o que eles estão achando de ficar aí na ponta da tabela. Partiu, leque! Fala, Sassi, como é que tá você nessa nova transição aí de sair de uma organização e ir pra outra, depois de todo aquele rebuliço que rolou, primeiro lugar na tabela do CBLOL? Aí sim, né, mano? Como é que tá? Cara, a gente tá bem tranquilo, a gente teve muita sorte de achar o Felipe, né, um dos anos da BRMA. A gente ficou em choque, faltava uma semana pra ser vendido, a gente ficou, meu Deus, o que a gente vai fazer, tá ligado? Mas aí ele veio, faltando dois dias pra terminar a data, e ele foi lá e comprou a gente, e tá recebendo a gente muito bem agora. E pra essa nova Game House, vocês vão se sentir um pouco mais ali free, podemos assim dizer? Cara, eu acho que a gente vai sentir mais privacidade, acho que esse é o ponto, a gente vai ter mais privacidade e aí o nosso staff vai acompanhar mais a gente, assim, sabe? A gente vai ser o único, o preferido, é isso, entendeu? A gente vai ter mais carinho, assim, é isso aí. E como é que tá a sede agora de vocês serem o primeiro desse split, que tá tudo bagunçado, tá acontecendo tudo, tá uma loucura, é penalização pra cá? Falando nisso você vai ser penalizado porque você tá sem cabelo aqui, ó. Ah, aqui já tá, já tá, já tá raiz, raiz. Mas o importante é que, né, o Draven, a gente, eu vou falar você que é main Draven, não pensa em pegar ele não, em alguma cópia? Cara, é difícil, velho, Draven no meta é muito complicado, hoje em dia não dá mais não. Falta de escape dele fica do dia já, né? É, falta de escape é difícil, foda. Tô com essa grande férias aqui, Aiel, veio do Rio de Janeiro, né, cara? Sim, carioca, carioca é o poder, mano. Carioca é da gema, né, ali o sotaque dele. Tô gastando. Como é que tá sendo essa nova fase pra você, Aiel, porque além de você ser um jogador, sendo considerado como um dos principais destaques, né, do CBLOL, ainda tá sendo um sex symbol pra garota, né? Muita garota adorando você aí, fazendo essa analogia com o Jacob ali do Crepúsculo, velho. Como é que tá sendo esse assédio? Cara, é, o reconhecimento pelas garotas realmente é muito legal, né? É uma coisa muito boa. Muita gente cobrava o Aiel, falava, nossa, o Aiel, ele é Mono Zed, ele não vai se encaixar no competitivo, o que que vem de bom aí, tá com a vivência com esses moleques agora da Red Canids? Cara, a galera da Red Canids é muito maneira, a gente fica brincando o dia inteiro, jogando, treinando, todo mundo é muito forçado, e a parada de me chamarem de Mono Zed me irritava muito, mano. Porque, porra, cara, é só você querer que tu vai aprender os outros champions, velho. E eu jogava pra me divertir, eu não jogava competitivo, então foda-se. Mas agora eu tô no competitivo, eu jogo mais a série e tal, eu levo em conta muitas outras coisas, eu fico só querendo matar o cara e fazer player. No começo, você sempre foi a promessa de 15, 16 anos, 15, 16 anos, e a galera falava que sua mãe não deixava, sua família não deixava, não apoiava muito. Como é que foi pra eles liberarem você pra vir aqui pra São Paulo? A parada é que quando começou, a minha mãe sempre foi contra os jogos, tá ligado? Sempre falava, ah, essa porra não dá futuro, vai fazer faculdade. Aí eu botei e falei, pô, o LoL é um jogo especial, sabe? Porque tava tendo muito campeonato, eu ganhava o 4 LoL, comecei a ganhar 100 reais. Aí ela começou a ficar, ah, interessante esse bagulho de ganhar dinheiro. Ela só queria que eu terminasse a escola, porque a minha escola era meio que de classe média, alta, sabe? Particular. É, queria que eu pegasse diploma, mas foi só acabar a escola que eu entrei de boa. Tem uma pressão de você estar ali na ponta da tabela, na frente da PEN do BRTT, do CAM, na frente da KID, do TAKESH? Cara, sinceramente eu não me sinto pressionado, tipo, eu só fico nervoso na hora do jogo, sabe? Porque nunca se sabe o que você vai fazer, o que vai acontecer e tal. E tipo, tá, primeiro na tabela e tal, pra mim é de boa, só quero jogar e fazer o meu game e vencer. Você acredita que dá pra vocês briscarem esse título aí? Dá, dá, dá. No LoL tudo pode acontecer. Sim, tudo pode acontecer, cara. Os treinos estão sendo produtivos, o LoL não é um jogo impossível. É só você pensar mais rápido e melhor que o seu oponente que você alcança o seu objetivo. Não tem nada de difícil. Bom, Felipe Corradini, aqui o dono da BRMA e também agora, como bom empresário, investiu numa equipe, cara. O que que deu na sua cabeça aí pra você pegar e, faltando dois dias ali, bateu o martelo aí pra ter a rapaziada que era da NFZ Red, agora é Red Cadets. Ih, licencinha. É aqui que tá comprando, time de O? Porra, trolou vivo, opa, por sério, mano, vê esse maluco feio. Olha o cabelo dele do Jimmy Neutro ali, ó. Espeitado ali, velho. É do Eco, é do Eco. Então, cara, foi, isso foi sempre um sonho meu de, tipo, ter um time, eu sempre vi todo mundo investindo nisso e vi a oportunidade de poder ter patrocinadores dentro do time e vi uma oportunidade de lucro em cima do time e isso foi um dos principais motivos de poder fazer esse investimento. E sobre a Brasil Mega Arena aí, a galera sempre gostou muito de ver o campeonato presencial de Liga of Legends, acabou de anunciar também que você tá com um pavilhão enorme lá no West Coast Inter Norte, qual, o que que você pode falar um pouco aí dos dois próximos eventos aí da Brasil Mega Arena? No Rio vai ser, meu, o evento que a gente tá esperando bastante pelo fato de ter sido cancelado o último e a gente tá bem ansioso pra poder anunciar a grande novidade que a gente vai anunciar provavelmente na quinta-feira. Vai ser bem bacana com todas as grandes notícias que vai sair aí pra São Paulo, como você já deve estar sabendo, a Blizzard pegou um pavilhão inteiro do Center Norte, então a gente tá com um puta de uma publisher gigante vindo. A gente pode considerar, com esse pavilhão enorme da Blizzard ali, que é uma BlizzCon daqui da América Latina? Como se fosse a porta de entrada pra BlizzCon, porque querendo ou não, as finais da Copa América levam os times pro Mundial. O Mundial acontece na BlizzCon, então praticamente vocês vão ter um gostinho do que que é a BlizzCon ali. O que você espera dessa equipe aí que tá ali dando aquela bliscadinha, tá em primeiro lugar, faltando dois dias, os caras estavam quase aposentados, perdendo a vaga, de repente os caras forem tipo um Ronaldo Fenômeno, os campeões, diante de tantas adversidades. Cara, eu descobri que, meu, é uma paixão assim que você cresce, não pelo fato de ser seu, mas pelo fato de você estar acompanhando os meninos no dia a dia. E, cara, é uma emoção quando você começa a ver os jogos do CBLOL, cara, é incrível o negócio. Eu fico mais nervoso que eles, parece. O Thiago tem me acompanhado nas gravações lá do CBLOL, meu, eu fico tremendo, nervoso, tipo, mano, grito pra caramba. E, meu, é muito legal. Se eles sourem campeões, cara, vai ser muito legal, vai ser muito legal. A gente tá lutando pra isso. É isso, rapaziada, fomos bem recebidos aqui, você teve até gank de boca-boriçoca. E, se vocês gostaram muito desse vídeo, se vocês querem que a gente visite a nova casa, porque isso daqui é só uma comemoração da nova casa deles, deixa o seu like. Se deixou o seu like, a gente vai se esforçar ao máximo pra ir lá fazer um Fatality Visita na casa da rapaziada aqui da Red Canids. Eu vou comer mais, aquele abrax. Não.